Boa tarde, galera. Aqui é o Thiago falando. Eu estou hoje aqui no IFAM, no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, para mostrar um pouquinho desse ambiente que é ótimo para a família, para trazer seus familiares, inclusive fazer piqueniques, deixar as crianças livres brincando, tá bom? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Aqui nós temos essa cachoeira. A cachoeira é uma gruta, na realidade, também é ótimo para fazer fotos. Bom, galera, a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo aqui para o canal, a primeira vez que eu estou gravando, na realidade, para o YouTube, né? Nunca gravei, então peço desculpas se sai alguma coisa errada, se eu gaguejar, mas eu estou aqui para fazer o melhor, no caso de imagens, para vocês poderem curtir. Ah, pessoal, todos os inscritos, eu vou fazer uma viagem para a Foz do Iguaçu, vou visitar Paraguai, vou visitar Argentina, inclusive, vou até passar alguns preços de algumas coisas, quando estiver no Paraguai, fazendo compras, fazer filmagens nas cataratas, na usina, hidrelétrica, tá? Só para trazer o melhor para vocês. Paraguai. 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 Ótimo lugar pra descansar, pra curtir com a família. É um ótimo programa. Ótimo lugar pra descansar. É um ótimo programa. Deixa o seu like, compartilha. Valeu. Porque sempre a gente vai trazendo conteúdos legais aqui pra vocês. E nos incentiva também a trazer esse trabalho pra vocês. E nos ajuda muito. Muito obrigado aí a todos que assistiram até agora.